Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Fábio Costa e hoje é dia de maquiagem com os favoritos das blogueiras. Bora pro vídeo? Gente, estou aqui com a minha cesta cheia de produtinho das blogueiras. Então a gente vai fazer aí esse tutorial com esses produtos e eu vou comentando um pouquinho dos produtos com vocês. Vou começar aplicando a bruma da Bruma Secrets. Essa bruma aqui é uma bruma nutritiva. E agora a gente vai mais pra mais um produto, usar o hidratante facial iluminador da LF Pro. Esse produto aqui é específico pra ser usado na pré-make. Então ele é um hidratante luminoso e eu gosto de passar ele em todo o rosto. E espalha super fácil, ó. Olha só como ele já deixa a pele com um viço bem bonito, né? Gosto bastante. Ah, eu não falei pra vocês, mas ele é da LF Pro e a LF Pro é a marca da Luciane Ferraz. De primer eu vou usar o da Nina. Mas eu confesso pra vocês que ele não é assim um favoritão assim da vida. Mas como eu não tinha muitas opções de primer de blogueiras aqui, então eu vou usar ele. Eu ainda não tenho o pele brindada da LF Pro. O meu da Bruna Tavares eu acabei me desfazendo dele porque ele tava com a textura estranha. Daí depois eu fiquei sabendo que podia usar, que o produto era só uma instabilidade na fórmula. Mas enfim, eu preferi não usar mais ele. E esse da Nina, ele é bem parecido com o da Bruna, porém ele tem a questão de ser hidratante, né? Ele não é tão seco quanto o da Bruna. Mas ele desfaça os poros parecido. E ele vem em potinho igual assim. Então pra poros mesmo, esse aqui é muito bom. Já vou ir pro corretivo. Eu vou usar o corretivo da Boca Rosa. Esse aqui é na cor 3 e ele é um pouquinho escuro pra meu tom de pele. Então eu gosto de usar ele embaixo pra corrigir já essa região aqui. E é onde eu tenho pintinhas de espinha. As minhas sardinhas. Ele já ajuda a disfarçar. E esponjinha. A minha tá bem detonada já. Mas uma das melhores esponjinhas de blogueiras é essa aqui da Alice Salazar. Que pouca gente fala. Vejo poucas pessoas falando da esponjinha da Alice. Olha como ele disfarça bem já. Corrige bem, bem as imperfeições. E de base também vou usar a da Boca Rosa. Gosto também muito da base da Bruna. A última base que ela lançou. Gosto da base da Nina. Só que a base da Nina, ela tem bem menos cobertura. Eu acho que é uma base mais dia a dia mesmo. A base da Mari Maria. Que é uma base boa também. Enfim, bases nós estamos muito bem. Muito bem. A gente estamos bem de base de blogueiras. Essa base aqui, ela tem altíssima cobertura. Ela tem longa duração. E eu sei que um monte de gente usa ela aí em atendimento profissional. Então é uma base muito boa. Vou usar o BT Cover da Bruna Tavares. Esse aqui é no tom M20. Mas eu sei que já tem um tom mais escuro. Que daria bem certo na minha pele. Deve ser o M30. Então eu vou usar bem pouquinho desse aqui. Pra não estourar muito a minha pele. Bastante coisa seca e mate aqui na minha pele. Eu vou voltar de novo com a Bruma. E vou dar... Uma borrifada. Assim ela vai me ajudar a hidratar essa base. Esse corretivo. Antes mesmo de selar a pele. Aí ele não vai... Não vai ficar tão ressecada a pele. Então o sinal cremoso favorito com certeza é esse aqui da LF Pro. Esse meu é no tom coral. Eu vou aplicar ele antes da pele selada. Mas esse produto aqui ele é super versátil. Tu consegue colocar ele já com a pele pronta, selada. Tu consegue colocar assim que nem eu tô fazendo. Ele não arrasta a base. Não tira a base do lugar. E é bem pigmentado. Então aparece aí no meu tom de pele com bastante facilidade. Iluminador. Parece assim que até... Desse que eu tô de palhaçada aqui com vocês. Mas de novo vou usar um iluminador da LF Pro. Esse aqui é o estourinho da LF Pro. E ele é assim, em pó solto. Então... Ele é assim, ó. É muito power esse iluminador. Vou aplicar ele hoje antes de selar a pele. Olha só. Muito power. Muito power. Meu Deus. E agora, pra selar a pele, eu vou vir com o pó da boca rosa. Esse meu aqui é na cor 02, mármore 2. Ele é assim. E vou vir com essas esponjinhas de veludo pra selar. Colocar principalmente na zona T do rosto esse pó. E aonde eu não quero é que a base acumule também. Ficamos assim por enquanto. E agora a gente vai vir com contorno facial. E vamos de novo pra paleta de boca rosa. Esse aqui é o último lançamento dela. Que é a paleta Hollywood. E vem esse contorno aqui. Que fica muito perfeito em pele negra. Peles negras até mais escuras que a minha. Esse contorno aqui vai dar muito, muito certo. Então eu pego ele. Tiro o excesso. E aplico. Ó como ele já aparece sem fazer muito esforço. Ele é muito pigmentado. Tem até que ter cuidado na hora de usar pra não manchar a pele. Ó que bonito. Iluminador continua aqui, ó. Esse aqui é o BT Powder da Bruna Tavares. E o meu é na cor 60. Então eu vou usar ele pra selar o restante da pele. E tirar esse pó solto que eu tinha aplicado antes. Pra selar o blush. Eu vou usar o blush compacto bem garota 2.0 da Duda Fernandes. Que ele tem esse tom assim mais coralzinho, laranjinha. E ele tem bastante cintilância. Então eu pego, tiro o excesso e aplico aí. Olha que bonito. Bem bonito. O iluminador nem precisa retocar. Porque ele tá muito bonito. Não tem jeito, né, gente? A dona das melhores paletas com certeza é a Mariana Saad. A linha dela tem as melhores paletas. Quando a gente fala assim em blogueiras. E falando também em relação a makes nacionais. A qualidade das paletas dela, assim, são fora de sério. E eu escolhi a paleta Special Day. Porque é uma paleta mais neutra. Que eu acho que ela é mais fácil de trabalhar, assim. Então eu gosto muito, muito. Mas as outras são lindas também. Muito fáceis de usar. Então eu vou começar com esse tom aqui, cintilante. Que é o Romance. Ela é uma sombra com cintilância. Mais puxada, assim, por rosado. E eu vou aplicar ela na minha pálpebra. Bem no centro da pálpebra. Agora que eu pensei aqui uma make pra fazer. Não tinha nem pensado. Acho que eu vou fazer uma pálpebra luz com ela. Então eu já vou subir ela aqui, acima do côncavo. Assim, bem bonitona. Sombra Honey. Que é esse marronzinho meio camurça da paleta. E vou aplicar no cantinho externo. E no cantinho interno também. Pra dar um pouquinho mais de profundidade. Eu vou vir no tom Together. É um marrom bem escuro. E vou aplicar rente aos cílios. Dou só umas batidinhas nele aqui. Vou fazer isso também no meu cantinho interno com ele. E pra deixar esse centro um pouquinho mais brilhosinho, eu vou vir nessa sombra aqui, que é a ringue. Vou pegar ela com o dedo mesmo e vou dar umas batidinhas aqui em cima, ó. Pra ficar com mais claridade aqui, com mais brilho mesmo. E como eu não tenho nenhum lápis de olho aqui, de blogueira favorito, e eu também acho que não tem nenhum lápis delas, eu vou vir com essa sombra de novo, a Honey. Pincel de aplicar e vou aplicar aqui embaixo. E vou aplicar aqui embaixo. Eu dou mais bonequinha assim, tipo, o meio um pouquinho mais destacado. Eu preencho mais aqui no meio, de que as pontas. Então assim, eu dou mais destaque pro meio do olho. E deixo esses cílios naturais com efeito cílios bonequinha. E essa máscara aqui, pra mim, é a que dá mais efeito das blogueiras. Com certeza, é essa daqui. Eu consigo ver meus cílios bem arrebitadinhos. E tem outras máscaras que não fazem isso nem a pau. E aí, como a gente tá bem neutrinha assim, Pra dar um destaque nos lábios, eu vou vir com o batom da Boca Rosa da coleção Bia Todo Dia. Esse aqui é o Terça-feira. Ele é um tom de vinho. Lindíssimo. E esses batons têm um cheirinho tão gostoso. E eles duram muito na boca. Muito. De blogueira, sim, eu acho que é o batom que mais dura. Mais tem durabilidade, com certeza, são esses aqui da Boca Rosa. Vou mostrar um detalhe pra vocês, ó. Que é o aplicador do batom. Que ele tem esse formato, assim, coração. Mas a Bianca disse que é formato pepequinha, né? Mas, olha só. Isso aqui facilita muito na hora de desenhar. Os cantinhos da boca. Encaixa bem direitinho aqui nesse cantinho também. Então, é um dos melhores aplicadores e de durabilidade batom. Esse da Bia. Essa linha aqui, principalmente, eu achei que foi a melhor de todas, assim, que ela já lançou. E finalizamos a nossa maquiagem com meus produtos favoritos das blogueiras. Com certeza, eu não testei todos os produtos que existem aí no mercado nacional de blogueira. Mas os que eu conheço e os que eu tenho aqui em casa, esses aqui, com certeza, são os meus favoritos. Então, né, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar teu like, se inscrever no canal, porque nós estamos no VEDA, com vídeo todos os dias. E já vai ficar, já anota aí na tua agenda que todo sábado, durante esse mês, nós vamos ter um tutorial de maquiagem aí com temas diferentes. Esse primeiro tutorial foi com os favoritos das blogueiras. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do tutorial. Tentei falar um pouquinho aí com vocês, fazer diferente do tutorial anterior que eu tinha feito. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixa nos comentários aí que eu respondo. Também quero te alertar pra te ler a descrição do vídeo. Que eu tô deixando agora ali alguns links que tem cupom de desconto. Então, aí tu pode aproveitar e comprar nesses links que eu deixei aí. Que vai te ajudar também, né? Se quiser fazer comprinhas, tem também link de cashback, que aí tu consegue ter uma porcentagem da tua compra de volta. Então, são links bem legais que eu uso, eu uso muito esses links aí. Então, fica aí a dica pra vocês também de olhar a descrição do vídeo. Então, até amanhã. Amanhã eu tô aqui de volta com mais um vídeo com vocês. Beijo! Tchau! Tchau!